Abra a boca pra falar do meu trabalho nessa casa Você não fala mais do meu trabalho nessa casa Você tá entendendo? Tremada nessa porra aqui sou eu E você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa Você tá entendendo? Você entendeu? Tremada nessa porra aqui sou eu O som do real rap aqui sou quem tem barras luta Olha a barbarija, sou um cota com responsa Tua dama já foi gata, agora vira onça Só lhe cutucas com tua varra curta No pano escuta, aqui não há poupanças Pedem emprestado o taco porque eu faço com microfinanças E é um facto, rimo nice, não há papo, aquilo gás Não laço, Einstein do punchline, Kimbo Slice Pra mim barras, pra ti fame, pra mim nazi, pra ti Wayne Trouxe linhas sem vocoder mas eu trouxe pra ti pain Feature rings, um gajo chumbo convite Tás na rocha há muito tempo, boy não culpa o covid Tu és off como os rappers da tua ariação Ninguém fala nho, shhh, aqui não há reação Dessas barras já acabaram, tchau Tô indo, skills fed, haha, e vivo me florindo Then you know what I'm saying Describe what Marcellus Wallace looks like What? Say what again? Say what again? I dare you, I double dare you, motherfucker Say what one more goddamn time Black on, he's bald, does he look like a bitch? What? Wow, ponho-te a vibrar em todo show Tipo se ele tá a chamar e ainda no modo voo Wow, provoca lá, falta pouco só Também sou tua espera de te cansar, eu não jogo slow Deixa-me te acompanhar, questão de ética Mais cedo ou tarde vais a brandar Visão profética, I'm trying to make a fair play But when I slow down, they stay away Depois dizem que sou mau e eu aceito Como não? Não puxo saco de MCs, rap é revelação Mas tô ao lado de Genesis, tipo Exodus E faço amor com instrumentales éxodos Bolas baixas, I got extra balls in my testicles Son enchem meu saco, parecem meus filhos Os me chamam, madafu, yeah, parecem meus filhos I put my seat in the map e ainda se aborrecem com o brilho Fala nho, quero ver quem é que se mete em cerilhos Eu não sei quem você é Eu não sei o que você quer Se você está procurando a ransom, eu posso te dizer que eu não tenho dinheiro Mas o que eu tenho, é um conjunto muito específico de habilidades Esses habilidades que eu tenho adquirido por uma longa carreira Ok, 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 ok Esses habilidades que eu invito para pessoas como você Em qualquer circuito do rap, I'm well spoken And if I'm ever catching a L, a Death Note Pior que mato quando escrevo e aproximo a um sátiro Porque pareço um cara normal, mas os moves são dum goat E falo de metodologia grega, mas sigo agradando troianos também São tantos anos repando, ver o catar o que o mano já tem E é o bro em quem canta os youngers Uma medalha na piscina, o flow acompanha os punches I'm blowing like talibãs, desentorgo, olhar os grandes Os vossos putos promissores são missão a Renato Sanchez Putos falo com certeza quando digo que aqui ninguém fala nho Lewandowski entrega ma balandó E tô com Alan, 16 cenas, Ray Breaker Quatro legends numa faixa, Black Beatles na passadeira Quem ignora no passadeira Cause we keep it all, spit like loto Yeah, I ain't killer, but don't push me Look, there's a rumor The American was given a bottle of water Something in it I told you know something about it Look at this Look! Egyptians, Greeks, Asians, American voters All made fighting into a science Pequenas luzes vermelhas Uma no teu peito e outra na testa Isso até pra quem nunca foi à escola processa Ouvir falar de ti Nem nesta, nem noutra conversa Só não fui com tua cara Tipo és de outro planeta Yeah, precisas saber dois factos nisto The fucking king E não existem dois gajos vivos Eu digo na face Dopas I hit you A única resposta que ouvirei será Bro, a paz de Cristo Aquela agitação é só pra ser visto Contemplem o macho alfungas Mostra serviço Carteira com melodias Checa as notas que exibe Com pitas não apaga luz Tipo eu sou fã de Zico Rebento rappers com uma mão E outra mão nas costas Ponho meu salário nisto Boy, faço aposta Eu tranco a porta Escolho um chinelo ou cinto E comento a tratar de todos eles sozinho Tentando as pessoas são Eu te amo Eu te amo As pessoas estão Minha E aeródihbau Escolhe as pessoas é fracassСencm